Boa noite a todos, ao presidente, à mesa, aos novos colegas, à bochecha que veio visitar. Tudo de bom para você. Eu vim também, como os demais colegas, para falar da semana. Dia 25 agora, estive no centro Idoso Dias, e lá nós temos mais de 20 pessoas que vão lá, têm um horário estipulado, vão de manhã buscar à tarde. É um espaço muito bom. Lá eu pude observar que eles estavam fazendo alguns trabalhos manuais em cartolina e tal, para o carnaval. Isso você vê a interação das pessoas, que hoje não têm mais aquela pessoa de idade tal, que não faz mais nada. Eles estão inseridos na sociedade, só que a gente tem que dar meios. Como já tem 20 lá, por exemplo, se o espaço físico pudesse, poderia ter 50, 40, mas isso vai mais demanda e tem que ter mais monitores. Cada tanto de pessoas tem que ter uma pessoa responsável, porque pessoas especiais, tomam remédio, e assim vai. Foi uma visita muito boa, que eu acompanhei lá de perto, quando estava fazendo lá. E agradeço também as pessoas que ajudaram a creche do Carmo, lá da 13, que lá nós temos mais de 50 crianças, que as mães levam de manhã e buscam à tarde, que fica período integral. Lá comem, estudam e, enfim, fazem tudo lá. E estávamos com um probleminha lá de pintar a quadra lá, e o pessoal, a sociedade de Araraquarense é muito presente nessas questões aí. Foi pouca coisa, já arrumou, já levaram tinta, as pessoas já levaram lá. Então, a gente agradece as pessoas que ajudaram a creche. E também, na segunda-feira, ontem, visitei os moradores ali do Jardim Ártico, eles ali têm uma passarela, que é meio complicada. Você conhece, não é, Juliana? Lembra do vídeo do ano passado? Do Valmor, então. Ele está muito bravo ainda, porque lá conversamos com a moradora, que a casa dele é a penúltima, a outra é a penúltima. É a penúltima e a última da Rua 8. E é complicado, porque do outro lado já é rodovia, e tem uma passarela ali que está muito suja. Agora, começo das aulas, preocupa muito, porque o mato está alto, as pessoas passam de dia, imagina a noite ali. E é um local que está ficando meio insalubre, porque lá está juntando dependente químico e tal. E quem mora ali, que fala que as pessoas têm as câmeras, vê ali. É complicado você morar no lugar, e tudo escuro à noite, você vê as pessoas parando no carro em frente à sua casa. É muito complicado isso aí. A gente está... Já encaminhei para o Executivo para tomar providência. E, com certeza, eles vão fazer. Senão, ele vai mandar outro vídeo. Vai mandar outro vídeo para cá. E também, nós nos reunimos da Comissão da Saúde, Educação e Desenvolvimento Social, onde eu sou o presidente, o Zé Luiz e o colega também. E agora, hein? O Paulo Landinho. Desculpa, Paulo, tem hora que some, muita gente. Aniversário dele, o pessoal ficou muito alegre com o aniversário dele. Só falta o bolo, não é, Paulo? E lá onde nós tratamos aqui na Câmara, é que já teve uma reivindicação aqui na sessão cidadã, que envolve saúde, educação e o desenvolvimento social. Então, nós vamos mandar. Também vamos encaminhar. Juntam a Câmara. Nós vamos encaminhar para a Secretaria da Educação, apoio da saúde, desenvolvimento social. E o que tem que mostrar para a população é que a gente não para. A questão de social, educação e saúde, estamos trabalhando e tem que valorizar muito isso, porque sem saúde e educação não vai nada. E a comissão está aí e nós estamos trabalhando. A gente não está parado, não. Estamos um mês aqui na Câmara. É raro o dia aqui, raro, não tem dia. Aqui no gabinete é toda hora demanda fora a rua. E, como o pessoal sabe, eu trabalho em uma rede de farmácia toda hora. Falar de asfalto e mato, isso aí toda hora tem. A gente sabe que devido à chuva é bastante, corta o mato hoje, vem amanhã, a cidade é grande. Com certeza o Poder Público Executivo já está se preparando. Como já falaram aqui, hoje eu tive também uma audiência, fui no Executivo falar com o prefeito e a mesma demanda que teve aqui eu falei para ele. Da ecoterapia, no Perim, nós estamos com umas coisas meio complicadas lá. Porque na segunda e nas terças tem as aulas. E as pessoas estão com medo, porque o pessoal entra no parque e até ameaça as pessoas, tem um medo. tem medo daquelas pessoas que nem entram pelo portão oficial. E o prefeito diz que vai pôr uma segurança lá. E a gente agradece, porque a população não pode, tem que ir lá fazer as aulas, chega lá e não pode, porque tem medo do pessoal que passa lá. Não existe isso aí. O Poder Público é muito maior do que isso. A gente agradece. Esperamos que as demandas que nós pedimos, como são muitas, são muitos vereadores, o prefeito vai ter que trabalhar muito. Mas a gente espera que ele atende pelo menos 99%. Uma boa noite e fique com Deus. A gente espera que ele atende pelo menos 100 mil e 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 100 mil